Fala meu povo, tudo bom com vocês? Estamos aqui eu e Juliana. Quer dar seu Fala Meu Povo? Fala meu povo! Estamos aqui para enaltecer, surtar, se emocionar e criar expectativas lá em cima, porque somos fãs e é o nosso modus operandi para O Verão Que Mudou a Minha Vida. Nova série do Prime Video que chega agora dia 17 de junho no streaming. Juliana, muito frio. Alô, Prime Video, nota nóis, nota nóis! Você tem noção que a gente vai ver essa história em live action? Não, eu não estou acreditando ainda, gente, sério. Quem acompanha a gente aqui já sabe que a gente panfleta. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe que a gente panfleta O Verão Que Mudou a Minha Vida, ó. Muito tempo. Jenny Han nem tinha nascido ainda, a gente já estava panfletando. Brionária, ainda brionária. Não, mentira. Mas assim, a gente ama O Verão Que Mudou a Minha Vida. A gente ama essa história. A gente ama os livros. Tem live aqui no canal. Tem? Vou deixar o link aqui na descrição. Live dos livros. Tem live. E esse é só o teaser, gente. Ainda vem o trailer aí. Ainda vem o trailer. Ela estreia dia 17 de junho, com oito episódios no Prime Video. Sim. Meu Conrad Triste, vem aí, Ju. Eu não tenho roupa. Eu não tenho roupa. Para olhar nos olhos de Conrad Triste nesse momento da minha vida. Não, gente, sério. Na boa. As imagens já fizeram a gente pirar. Sim. Eu estou... Gente, sério. Muitas expectativas. Esclarecendo para todo mundo, temos um clube de leituras lá no Telegram. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Eventualmente, a gente coloca lá algumas leituras coletivas. Outras são só trocas de surtos coletivos mesmo. Inclusive, o próximo projeto que começa agora em junho é Trono de Vidro. Se você quiser participar, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição também. E a gente já falou bastante do Verão que Mudou Minha Vida. Ele é, para quem não sabe, um livro que foi lançado originalmente pela Jenny Han em 2009. Então, é um livro antiguinho dela. Mas que agora ganhou esse hype aí em rede social, virou o queridinho das bookstans da vida. Todo mundo falando muito. E aí, o Prime Video Kiss, muito esperto, abocanhou esse projeto para fazer e está entregando tudo. Falou assim, para todos os garotos fãs sucesso, então o verão vai ficar comigo. Vamos entregar esse verão aqui no Prime Video, que aí já fica tudo em casa. A galera já assiste no Prime, já compra o livro na Amazon, já lê no Kindle da Amazon e fica tudo em casa. É sobre isso. O negócio está tudo em casa. Mas agora, Juliana já assistiu ao teaser, mas eu não assisti ainda. Então, vamos assistir juntas e comentar juntas aqui algumas coisinhas. Eu vou sair da tela, então eu vou ficar, primeiro a gente só vê o teaser e depois a gente comenta. Beleza? Vou dar play, Brasil. Estou nervosa. Não vai. Não vai. Ah! Olha! Eu sou muito triste. Eu gosto de ser melhor com as leis. Muito mal. Eu gosto de ser melhor sem elas. Ai, vá, pô! Ah, meu Deus, a cena perfeita. Existe. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, a fogueira! É muito perfeita. Ai, gente. É muito perfeito! É muito perfeito! É muito perfeito! Tá muito perfeito! Gente, sério, gente, sério. Se preparem, vou chorar Vão vestir as casas Eu não tenho condição Olha só, o corde Gente, calma aí, deixa eu só botar Triste, triste, Cristiane Tá triste Ele aqui, deixa eu tirar aqui o som Fazer igual o panda faz, vou pandar aqui Só um minutinho, deixa eu botar na velocidade Do crel Do crel e sem som Olha isso, ele chegando na casa de verão A seta do Prime indicando a casa que eu acho Ela chegando na casa Muito bom Ela chegando na casa A casa agora tá mais como você imaginava? Não, a minha casa eu imaginava a casa de esquina Eu imaginava a casa de esquina, sabe? Ah é, você imaginava a casa de esquina Do nada, aí me olhando pra ela Ai gente, já Então assim, essa não é a velha Que eu deixei no verão passado, cara Gente, porra de triste Meu Deus do céu A cara dela Ai gente, ele é muito triste Mas você já, o problema é seu, querido O problema é seu, eu gosto mais de mim assim Vai se ferrar Boiá, tchaca Gente, a cena Ai, as criancinhas Sim, a transição A transição A transição de milhões Meu Deus do céu Ai meu casal muito Ela tá tudo Ai meu dia menino Ai gente, tudo bem Ai meu dia maia Pelo amor de Deus Todo mundo é muito lindo Ai gente, a cena de milhões da pogueira Sim Ai gente, por favor Olha isso Ele trocou Você viu que trocou os dois ali Vi Porque estamos apaixonados por quem? Por todo mundo É isso Vem todo mundo Ai gente Vem, vem Eu sou um pouco Eu confesso que estou um pouco nervosa Assim Porque é muito perfeito E ai quando é muito perfeito A gente fica como angustiada, né? Vão ser episódios semanais, Gil? Você sabe? Não sei Eu acho que vai ser tudo de uma vez Porque The Wild estreou hoje E estreou tudo de uma vez Ai eu prefiro Porque ai a gente faz maratoxinha Cris, eu podia ir pra ir A gente fazer junto Aceito Gente, eu tô muito emocionada Assim, porque Agora vai começar Como a gente leu muito livro Desses hypados de Bookstown Em 2021 Vai vir uma galera agora De produção De coisas que a gente conhece Ama, enaltece E sabe gritar, surtar junto Então assim 2022 tá sendo muito fanservice Na minha vida Muito Já sabe que eu vou estar Num vídeo de óculos escuro Por quê? Porque é o verão A gente pode comprar Um negocinho Pra botar um Um Eu tenho Eu ganhei Da intrínseca Do cisneizinho Entendeu? Um negocinho É isso É sobre isso Ó, pra quem não conhece a história Só enaltecendo aqui Pra quem quiser ler antes É um livro super curtinho Dá pra ler antes da estreia Tem aí mais de um mês Pra estreia da primeira temporada Da série Os livros Eles contam a história De uma menina Que é a Belly Que ela vai passar o verão Sempre na casa Da melhor amiga Da mãe dela Que tem dois filhos O Jeremiah E o Conrad O Conrad é perfeito Afinal, triste O Jeremiah O Jeremiah é muito alegre E ele é divertido Ele é legal Ele é o melhor amigo E tudo Mas tanto faz Porque o Conrad É incrivelmente triste E é pra ele Que a gente se importa Parabéns do Céu Não, eu sou Eu sou Como é que fala? Eu sou protetora Dos tristes e oprimidos E aí A gente A Belly tem um irmão Que é esse que tava dirigindo o carro Com elas indo lá pra casa de verão E tem toda uma história dramática Por trás dessa relação É uma trilogiazinha super fininha Mas tem também essa questão Das mudanças que o verão Vão fazendo na vida dela Tipo, toda a vida dela E todo o amadurecimento da Belly É marcado pelos verões Desde a infância Então a gente vê aí No primeiro livro O primeiro verão Em que ela realmente Se viu diferente E agindo diferente E pensando diferente Por isso o verão Que mudou a minha vida Então é muito lindo É muito emocionante É visualmente muito legal A história Nossa, eu amei O estético Dessa série O estético Isso É muito lindo É uma série gostosa De assistir Eu acho Já pelas imagens ali Dá pra ver Que eles foram super fiéis Com algumas coisas da trama E eu acho que aí Vai agradar Gregos e troianos Sabe? Agradar todo mundo Que leu E que espera Adaptações fiéis Eu acho que não estamos Tendo tempo mais Para adaptações Que ficam inventando a roda Pode mudar os personagens A estética deles As características físicas Isso não altera a história Mas não muda a história Sim Alô? Alô? Alô, Xonda Alô, Xonda Não muda o negócio É a história que marca a gente A despeito do jeito Que o personagem é É a história que a gente fica Na nossa memória Ai gente Vai ser muito incrível Eu tô aqui Vai ser lindo Eu tô emocionada Eu acho que o Prime Video Vai entregar muito aí Nessa série O Prime Video tá prometendo Boas adaptações literárias A roda do tempo A galera ficou super feliz Agora vem o verão Que mudou minha vida Que tá entregando tudo Aparentemente Daqui a pouco tem Senhor dos Anéis The Boys também É super fiel aos quadrinhos E a galera superando Cara, tem vermelho, branco Sangue azul Que tá vindo aí também Cara, é essa daí, Juliana Você não tem noção Meu estômago chega a revirar Meu estômago chega a dar um negócio Sabe? Tipo, não fala disso não Que eu fico nervosa Ansiosa Não estamos podendo ficar ansiosos Então assim Preocupada Eu tô preocupada com o tempo, né? Eu quero que venha logo Eu não tô nem preocupada Com a adaptação Eu só quero que venha logo Estamos ansiosas Mês que vem A gente começa a eletrona de vidro Porque dizem que um dia Vem aí também Não vem, estamos esperando Não, dizem que um dia Vem aí a adaptação também no Hulu Vamos ver Ah, sim Mas olha só, gente Junho Só que fique claro pra vocês Junho vai ser um mês Com muita coisa estranha Mas assim, não é pouca coisa não É coisa abessa E coisa abessa Que a gente quer ver Vamos conseguir fazer tudo? Só Deus sabe Não, mas assim Eu acho que Os encontros sociais Serão bloqueados Tanto faz Tanto faz amigos Tanto faz família Eu caguei pra todo mundo em junho, gente Em junho Eu sou de Stranger Things De The Boys De O Verão Que Mudou a Minha Vida Eu sou de um monte de coisa Umbrella Academy Umbrella Academy É isso E de Trono de Vidro De quebra Então assim O mundo que lute Que a nossa vida já tá bloqueada A nossa agenda já tá bloqueada Gente, meu aniversário Meu aniversário não tá bloqueado, não Peça presentes E felicitações, né? Isso é o que tocar no seu coração mesmo No caso Você nunca pediu Não, não É o que tocar Manda que ela chora Manda que ela chora Ela fica feliz Ai, eu choro Eu choro A Cristiane teve provas Que eu choro mesmo Ela chora, gente Então mande os presentes pra Juliana Pra ela abrir no seu coração Não, mas assim Junho, né? Não sei nem como eu vou comemorar o aniversário Acho que vai ser em casa mesmo De um sério Porque, cara É muita coisa Muita coisa Enfim Siga a gente nas redes sociais Os links estão aqui na descrição Acompanhe o canal Porque vai ter muito conteúdo pra vocês Esse mês Mês que vem Todos os meses Porque esse ano está bombando E os streamings enlouqueceram E é sobre isso Eu falei com o Cristiane o seguinte Eu falei assim Julho vai ser o mês que vai ser ferrado pra gente Que é quando começa Mas não, gente Já começou Já começou Já começou A gente tá como? Cederado Correndo contra o tempo Ju, nos vemos então Dia 17 Para comentar tudo De o verão Que mudou a minha vida No Prime Video E aqui no canal Teremos conteúdos incríveis Pra vocês comentando E surtando com todos os temas E todos os momentos Temáticos Conteúdos temáticos Que eu vou estar com a canga amarrada Óculos escuros Verão Estaremos verão Verão no inverno Olhem aqui na descrição Todos os links Pra vocês não perderem nenhum conteúdo Beijos Beijo E até a próxima Obrigada, galera Tchau 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 Tchau